Só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você A igreja canta, só quero Só quero, só quero ver você Diga pra ele, eu só quero Só quero, só quero ver você 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 A tua graça nos basta Nós só queremos, eu só quero Só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você Buscai o Senhor enquanto se pode achar a igreja Só quero, só quero ver você Nós podemos ver a face do Deus vivo Porque o véu que nos separava dele já foi rasgado Pelas pisaduras do Senhor Jesus Eu só quero Só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você Me leva à sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Quanto mais nós buscamos a ele Quanto mais nós buscamos a ele Quanto mais nós buscamos a ele Quanto mais ele se revela a nós Me leva pra sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Me leva Me leva A sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Me leva Me leva A sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Deixa, deixa, deixa ele entrar Para que entre o rei Jesus O rei da glória Abre o seu coração totalmente Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que entre o rei Jesus O rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que entre o rei Jesus O rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Eu abro meu coração Quem é o rei da glória Quem é o rei da glória Jesus Jesus Ele é o rei Ele é o rei Quem é o rei da glória Quem é o rei da glória Jesus Jesus Ele é o rei Ele é o rei Quem é o rei da glória Quem é o rei da glória Jesus, Jesus Ele é o rei, Ele é o rei Quero olhar a face do meu Criador Quero olhar a face daquele que primeiro me amou Fala pra ele, eu quero Quero olhar a face do meu Criador Quero olhar a face daquele que primeiro me amou Me leva a sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Me leva a sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Pai E nós queremos alcançar o trono do Senhor O trono a Deus do teu Espírito Santo Para que possamos verdadeiramente Entrar um ano Deus abençoado pelo Senhor Um ano Espírito Santo Aonde entraremos na presença do Pai Do Filho e do teu Espírito Um ano que vem a ser Um ano que vem a ser meu Deus De mudanças De transformações Mas pra isso Mas pra isso Precisamos entrar na sala do trono Precisamos estar meu Deus No teu altar Precisamos Espírito Santo Colocar em prática a tua palavra Fazendo Cumprindo 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 a tua vontade E os teus desejos Pai Venha trazer a bênção A este povo Que este povo Que aqui está Senhor Verdadeiramente Pai E estes que participam Comigo Aonde quer que estejam Possa entrar um ano Verdadeiramente Na tua presença Sobre esta bênção Sobre o teu poder Sobre os teus olhos Oh Jesus O Senhor é um Deus Que reverte quadros Que muda histórias O Senhor é um Deus De restituições Então venha reverter quadros Venha mudar histórias Venha meu Pai Restituir Aquilo que porventura Tenha sido tirado Da vida deste meu irmão Odesta minha irmã Pai Eu coloco este povo Em tuas mãos E na certeza Deus Da tua bênção Eu te agradeço Para a glória Do teu santo nome Em o nome Do Senhor Jesus E que todos E que todos digam Graças a Deus E vamos dar para Jesus Uma linda e forte salva de palmas Mas bem forte igreja Em o nome do Senhor Senhor Oh E que o Senhor Deus Que o Senhor